Plantão Rolim Notícias, hoje acontece aqui no município de Rolim de Moura a operação Força Total do 10º Batalhão de Polícia Militar Vários policiais envolvidos nessa operação aqui no município de Rolim de Moura Vários comércios também já foram abordados, passou por esse comércio Fez revista pessoal em quem estava nos estabelecimentos Começou pelo bairro Límpico, Centenário, também em alguns estabelecimentos na saída da cidade Sentido ao município de Moura, agora seguiu também no bairro Beira Rio Já alguns estabelecimentos foram abordados, enfim a polícia teve alguns estabelecimentos também no bairro Beira Rio Agora aqui no bairro Boa Esperança é a operação Força Total Envolvendo vários policiais militares aqui e com o objetivo de acordo com o comandante Major Balmão Que é prender armas, recuperar veículos roubados e também prender foragidos da justiça Esse é o objetivo da operação nessa noite aqui no município de Rolim de Moura Aqui é mais um estabelecimento onde a polícia estava na abordagem Várias pessoas passando por revista pessoal Até o momento ninguém foi preso, nenhuma arma foi apreendida E também nenhum veículo e nenhum foragido da justiça A operação continua aqui no município de Rolim de Moura Na segunda-feira o Major Balmão vai fazer um balanço da operação aqui no município de Rolim de Moura Leia mais e saiba mais através do Rolim Notícias Pode passar?